Eu adorava aquela loucura dela, aquela pessoa totalmente fora da caixinha, né? Inconsequente, no último grau, é o oposto de mim. Então foi uma delícia poder, sabe, extravasar. Eu queria já ter deixado o cabelo branco, só que seria complicado porque a novela atravessava três décadas. Tem o público que consome cultura, só que a cultura, ela é um retrato da gente como povo. Olha pra dentro de você, olha seu caminhar, olha o que você já passou. Procure entender se esse peso que você carrega ainda é seu ou se já são coisas que você tá carregando e não tem mais nada a ver com você. Que a gente, às vezes, perde oportunidades só olhando pro objetivo e deixando passar o que tá aqui presente, na sua mão, sabe? Oi, gente! Delícia tá aqui com o nosso Jeito de Ser. E olha só, hoje eu não vou me estender não, tá? Hoje eu vou falar rapidinho, porque essa pessoa que eu vou entrevistar não precisa de apresentação. Gente, pelo amor de Deus! Simplesmente eu vou conversar com a pessoa que eu mais admiro na vida, desde que eu me entendo por gente. Tô muito feliz, muito emocionada. A gente vai conversar hoje com a Glória Pires. Precisa dizer mais alguma coisa? Olha só, se inscreve, curte, comenta. E o papo tá maravilhoso! Bora, vamos conversar! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Glorinha, não tenho nem como te agradecer, né? Em primeiro lugar, muito, 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 muito obrigada um milhão de vezes. É um prazer. É um prazer estar aqui no teu programa. Muito legal o teu canal. Eu tenho assistido muitas coisas suas e acho incrível o que você tá fazendo. Você tá ajudando muita gente, pode ter certeza disso. Obrigada. Então, Glorinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei em 79, na novela Os Gigantes, e Os Gigantes foi logo depois de Dancing Days. Dancing Days acabou em janeiro de 79 e Os Gigantes começou em agosto de 79. Eu me apaixonei completamente por você. E uma das minhas primeiras entrevistas, eu tenho e eu trouxe. Tá aqui, ó. Vê se dá pra você enxergar. Ai, gente! Que gracinha! E tá escrito aqui, ó. No meu jeito de falar com 10 anos de idade. Eu quero ser como a Glória Pires. Ela é bonita e representa muito bem. Ai, que amor! É, não. E olha só, o mais louco é que 42 anos se passaram e eu continuo te achando linda, incrível e sendo sua mega fã. Olha só, a sua carreira é, assim, espetacular, né? Pelas minhas contas, tá fazendo 50 anos de carreira. Sim, de globo, né? 50 anos de globo. E, assim, uma carreira constante, que é o mais louco, constante, de sucesso, só com personagens marcantes e, paralelo a isso, uma vida particular e retocável. Então, assim, profissionalismo, não. Sim, senhora. A sua vida é, assim, um exemplo. Você é um exemplo para as pessoas. Não, assim, acho que a gente faz tudo o que é possível, né, Monique? Assim, a gente, eu acho que é do ser humano planejar, mas a realidade, ela nem sempre se adequa, né, ao que a gente planeja. Outro dia alguém me perguntou, poxa, 50 anos de carreira, você se orgulha da sua carreira, você faria alguma coisa diferente? Gente, o meu pensamento é o seguinte, me orgulho, porque eu cheguei até aqui, né? Foi a forma que eu consegui, e tô aqui. Se eu faria diferente alguma coisa, talvez, provavelmente, né? Porque acho que a gente vai fazendo o que é possível, como profissional, como mãe, como ser humano. Eu não tenho a ilusão de achar que tá tudo perfeito na minha vida. E nunca vivi, claro que a gente quer melhorar, né? Todo mundo quer melhorar. Não, sim. Mas, assim, eu nem acho que a sua vida seja perfeita. Entre quatro paredes, você sabe o que acontece na sua vida. O que eu quero dizer é que você, como atriz, tendo uma vida exposta, a sua vida, pra gente aqui, é uma vida que é um exemplo. Caramba, ela conseguiu ter 50 anos de carreira, com uma vida exposta, com a família exposta, e passar muita coisa bacana pra gente. Na verdade, assim, lá na Globo, lá dentro, profissionalismo, simplicidade, humildade, são palavras ligadas a você, né? Bom. E aí eu queria tentar entender, porque, assim, a gente conhece um milhão de amigos incríveis, talentosérrimos também, que estão aí afastados há tanto tempo, né? Alguns passando dificuldades, quantos passam dificuldades, né? E aí eu queria entender, como é que você avalia a sua história, a sua trajetória? Qual foi o diferencial que fez pra que você conseguisse ter essa carreira com tantos papéis lindos, tão constantes, sempre no topo? Assim a gente vê você. Isso não é mérito meu, porque isso não foi algo... Claro que eu batalhei pra fazer o que eu queria, como tantos outros colegas. Fui profissional, como tantos outros colegas. Fui boa colega, como tantos outros colegas. Então, assim, tem um lado aí que eu não acesso, que não é meu. Não dependeu do meu empenho. Assim, vamos dizer, é o meu lugar de privilégio, né? De alguma forma, eu fui muito privilegiada, desde o início da minha carreira, primeiro com uma variedade de personagens enorme. Eu era muito jovem e recebia, assim, papéis desafiadores, né? E também uma coisa que sempre me agradou nessa trajetória foi o fato de eu não ter ficado com uma personagem só, porque isso acontece muito, né? Os colegas que ficam associados a um determinado personagem, que também é uma coisa inexplicável, né? Por que que isso acontece com algumas pessoas? Eu não saberia te responder. Eu sou muito grata pelo que a vida tem me dado e procuro, de alguma forma, assim, no meu dia a dia, com os meus colegas, com quem está começando, com meus funcionários, eu procuro ser gentil como a vida tem sido comigo. É uma coisa quase que o universo conspira a seu favor, né? Você fez a sua parte como todo mundo fez e as coisas aconteceram, né? Tem alguns personagens marcantes para mim. Muito. Primeiro a Marisa de Dança Indês. Meu Deus, né? Que eu amo. Aquela personagem que eu não esqueci. Eu não tenho que eu esquecer. Azuca de Cabocla, que era uma coisa de louco, né? Maria de Fátima, de Vale Tudo. Maria Moura, de Memorial de Maria Moura, espetacular. Ruth Raquel, de Mulheres de Areia. Anice, da segunda versão do Anjo Mal. A Beatriz de Babilônia, porque eu amo. Não estou disposta. Eu amo aquilo. Eu queria te perguntar, você consegue me dizer de ter algum papel especialmente marcante e por quê? Essas personagens. É Marisa, Maria de Fátima, Ruth Raquel e Maria Moura. E eu amo Beatriz também. Adoro aquela personagem. Foi um momento muito diferente para mim fazer a Beatriz, sabe? Foi muito desafiador para mim. Em alguma dose, todos esses foram, né? Interpretar gêmeas não é uma coisa muito simples, né? Exige muito, trabalha-se muito. Mas a Beatriz, de Babilônia, eu adorava aquela loucura dela. Aquela pessoa totalmente fora da caixinha, né? Inconsequente, no último grau. É o oposto de mim. Então, foi uma delícia poder, sabe? Extravasar toda essa loucura dela. Foi uma delícia para mim. Ela é incrível. Vem cá, agora eu queria falar um pouco da mãe, tá? Da mãe. Você tem quatro filhos adultos, praticamente, né? Cléo, de 38. Antônia, de 28. Ana, de... É, 27. 20. A Ana está com 20. E o Bento, de 16, da idade do meu, do Tel. Há um tempo atrás, a Cléo e a Antônia falaram do momento de transtornos alimentares. E eu me identifiquei muito, porque eu passei pela bulimia. Aí, eu queria perguntar, como que você é mãe? Você é aquela mãe que chora junto, que desespera, que descabela, que sofre igual ou não? Como é que é Glorinha mãe? Eu, Glória, eu tenho claramente duas pessoas, assim. A pessoa que eu sou comigo mesma, a pessoa que sou com a minha família. Eu tenho curiosidade de saber, porque você parece ser uma pessoa tão calma, sensata. Eu até imagino, assim, na hora que seus filhos estão chorando, desesperado. Se você consegue ser essa sensatez, ou se você é que nem eu. Ah, chora junto. Quem é Glorinha mãe? Olha, depende muito, assim. Quando a coisa está muito complicada, eu tenho muita cabeça fria, assim, sabe? Eu não entro na balbúrdia do desespero. É raro eu me envolver, assim, nesse nível de desesperar, sabe? De chorar junto, ou de entrar na mesma vibração da queixa, da reclamação, sabe? Eu sempre... Minha mãe dizia uma coisa... Eu lembro muito da sua mãe, encontrei muito com ela nos estúdios. Desculpa, eu te interrompi, fala. Não, não que ela dizia isso. E tinha algumas pessoas que colocavam panos quentes na situação. Eu acho que... Não sou de colocar panos quentes, mas eu sou sempre de buscar um distanciamento para olhar aquela situação por um outro ângulo, sabe? Eu acho que antes de qualquer atitude, a gente precisa ter os pés no chão para observar o que está acontecendo e conseguir uma solução melhor. Qual o seu maior aprendizado da maternidade? Tem uma coisa da maternidade que é muito... Além da criação do bebê, dessa vida que se desenvolve dentro da gente, isso é uma coisa que pira a minha cabeça. Mas a amamentação é um negócio de louco para mim. Não só pela alimentação perfeita que o corpo é capaz de produzir para um outro corpo, né? Isso eu acho a coisa mais linda do mundo. E também aquele momento que a criança está mamando e está ali no colo e esses olhares, esse silêncio, tudo que acontece em determinados momentos, né? Que nem sempre há a maternidade ou a amamentação estão acompanhadas de momentos fáceis, né? Muitas vezes a gente enfrenta, concomitante com esse momento mágico, situações muito difíceis, né? Mas em todas as gestações, todos os meus filhos foram momentos que eu tenho certeza que eu me recarreguei, foi um momento de regeneração para mim, sabe? E depois, no decorrer da vida, conforme eles vão crescendo e vão trazendo questionamentos, né? Vão colocando desafios também, né? A gente não para de aprender, né? Não para de aprender. É o tempo todo. E acho maravilhoso, sabe? A coisa que só a juventude tem, né? É esse olhar do novo, para o novo, né? Com essa pureza de quem ainda não passou por tantas coisas, né? Não viu tantas coisas. Eu queria falar um pouquinho de casamento. Porque você e o Orlando são um exemplo tão lindo. É um casamento tão bonito. Passa tanta harmonia, é tão bacana de ver. Vamos lá, vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, que o meu público é a mulherada danada. Eu até já fiz um público dando a minha receita de casamento feliz, porque eu estou há 20 anos e sou completamente apaixonada. O meu casamento também é muito bacana. É muito bacana, é muito bacana. Eu queria pedir a sua receita de casamento feliz. Orlando e eu, nós nos conhecemos de uma forma muito interessante, mais e muito, assim, romântica, né? Mas o nosso dia a dia, a nossa rotina sempre foi de muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E somos pessoas muito independentes. Então, embora eu não seja capaz de dar uma receita de casamento feliz, eu diria que um ingrediente muito importante na minha receita que deu certo foi o respeito à individualidade e à privacidade. Então, isso para a gente funcionou muito bem. Então, eu não sei se a minha receita vale para todo mundo, mas esse ingrediente eu não posso dizer que acho importante, sabe? Porque nos trouxe até aqui, com os nossos quatro filhos, com os nossos trabalhos nos levando cada um para um lado o tempo todo. São quantos anos de casamento? 31. 31. E aí tem... Bacana, 31 ainda com esse olhar... Amizade. Esse olhar ainda que tem esse brilho do amor, né? Que a gente percebe. Isso é muito... E dessa... Ele realmente é a pessoa que eu confio, que eu confio, que eu conto tudo. Então, essa coisa da liberdade, da individualidade, lógico. O interesse por estar junto com aquela pessoa, o interesse pelo que ela pensa, o que ela acha da vida, né? Tem que ter uma comunhão. Sem dúvida. Mas, além disso, eu acho que esses ingredientes foram muito bons para a minha relação e eu indico. Vem cá, Glorinha. O mundo mudou, né? A pandemia. Além dos seus cabelos brancos, que eu vi que você resolveu agora assumir os cabelos brancos. Quer dizer, todo mundo estressadíssimo na pandemia por causa que não podia pintar o cabelo. Você relaxou e está linda, né? Que delícia. Eu já queria isso. Eu já tinha tempo. Quando eu fui fazer, éramos seis, eu queria já ter deixado o cabelo branco. Só que seria complicado porque a novela atravessava três décadas. Então, para poder dosar essa quantidade de branco ia ser uma complicação. Meu cabelo cresce muito. Ia ser complicado. Então, fiquei segurando. Quando veio a pandemia, eu pensei, bom, agora é o momento ideal, né? Cara, que delícia, né? Essa escravidão de pintar cabelo. O que mais que a pandemia te trouxe de mudança? Eu coloquei em prática coisas que eu já conhecia, que eu já reconhecia como sendo importantes na prática da rotina. Eu gosto de rotina. Eu também. Eu gosto de rotina. Eu acho que a rotina, quem faz ela ficar mais leve ou mais pesada, é o que você tem na sua cabeça. Eu vejo hoje como eu estava vivendo assim, parecia que eu estava sendo empurrada o tempo inteiro para cumprir coisas, sabe? Sabe a demanda que não acaba nunca? E a coisa de WhatsApp e motorista e a gravação e a viagem e não sei o quê e escola e, sabe, supermercado. Era tudo assim uma correria sem fim. A gente foi obrigado a parar, né? E essa parada radical e obrigatória foi muito bom para mim como mãe, como mulher, assim, esposa, quero dizer, né? Uma mulher que é casada com uma pessoa, como mãe em relação aos meus filhos, no meu espaço, no meu, sabe, a coisa de arrumar cama todo dia, sabe? Coisas que você não precisa realmente delegar. Mas que a rotina, esse negócio, de novo, da rotina, que pode ser terrível se você não tiver com a tua cabeça muito centrada, né? A demanda nunca para. Então, foi um período, assim, de reconexão, muita reconexão, autoconhecimento. Voltei a ligar para amigos com quem eu só falava por WhatsApp. Não tinha tempo de fazer uma ligação. Acredito. Sabe? Então, eu resgatei práticas, assim. Então, parece que agora tudo, de alguma forma, encontrou o seu espaço, sabe, novamente na minha vida. Mais um tema. Você é presidente da Interartes? Sim. A Interartes é uma associação de gestão coletiva dos artistas do audiovisual. E eu sou a presidente, temos um conselho com vários colegas. Vários colegas. Agora, uma coisa. Vocês defendem e lutam para que nós, artistas, recebamos o dinheiro das obras. Tenhamos o nosso direito de intérprete reconhecidos e que esse direito seja recolhido, como já acontece em vários países no mundo. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Isso não é lógico, né? Não deveria ser lógico? Não deveria ser óbvio que a gente tivesse os direitos reconhecidos e receber por esses direitos? Ainda não temos uma legislação para isso. E, embora hoje muita gente ache que a vida tem que seguir sem política, né? Não dá para seguir a vida sem política, né? Não dá. Porque aí você morre na praia, né? O que nós, artistas, atores, especificamente artistas do audiovisual, né? Atores. Estamos defasados, estamos atrás dos compositores. Por uma diferença de 40 anos, os compositores recebem os seus direitos com razão, devido a um trabalho muito bom que foi feito. E eles têm, finalmente, o seu direito reconhecido e podem recolher seus direitos dentro do Brasil, que é o mais importante, né? Só para o pessoal entender, qualquer momento que a música toca, ele recebe por isso. Não importa em que veículo. Claro. Está certo, porque se alguém está tendo algum lucro, é justo que nós tenhamos também parte desse lucro. Como o Vitor Drummond, o nosso presidente executivo, ele, que é um advogado fantástico do direito autoral, e só advoga para o direito autoral, também é importante dizer isso, ele sempre fala em adicionar camadas ao nosso caminho, a essa estrada que a gente está pavimentando. Porque o fato é que estamos 40 anos atrasados, mas é aquele dia, o primeiro dia é dia de luta, o segundo dia é dia de luta, até a história acontecer. Claro que não é do interesse de ninguém comprar briga com ninguém. Porque é certo, é certo. Isso é um direito que está reconhecido na Constituição. Então, a gente precisa agora tocar esse barco. Sim, estamos juntos. E recuperar esse tempo, né? A gente, muitas pessoas acham que a vida dos artistas é uma vida de glamour. Poucos os colegas que chegaram nesse lugar, muito poucos, a grande maioria é uma luta para conseguir sobreviver do teatro, ou das artes plásticas, ou da literatura, ou da música. É muito difícil. Para os artistas, mais ainda. Nessa pandemia, os teatros, a primeira coisa que se fechou foram os teatros. E, além do mais, é um mercado super importante, é um mercado, não só para a valorização da nossa cultura e exportação da nossa cultura, mas para a gente aqui dentro, para o nosso povo. A gente precisa de referências. É, eu fico muito a pena. Olha que coisa louca, que ponto eu cheguei. Quando um jovem chega para mim e fala, meu sonho é ser ator, é ser atriz, me dá pena. Porque eu não vejo futuro no Brasil. Neste momento, eu não vejo futuro para a classe artística. Tem uma coisa que é muito importante, que se chama a formação do mercado. Tem o público que consome cultura. Só que a cultura, ela é, de novo, é um retrato da gente como povo. Então, existe também uma responsabilidade da gente formar o nosso público aqui. O nosso cinema não tem espaço para ser exibido nos nossos cinemas. Primeiro porque a maioria dos nossos cinemas viraram igrejas. E as outras salas estão sempre tomadas por filmes estrangeiros. A gente não tem o incentivo de dentro. Então, você fica recluso aos pequenos espaços de arte, e vai afastando as pessoas da sala de cinema. Então, é muito complicado isso. A gente precisa formar a nossa plateia de teatro. Sim. Aí, os nossos jovens são os primeiros que não acostumam a valorizar o nosso. O que você diria para os jovens de hoje que querem ser atores do futuro, que querem se dedicar, mas vem esse mercado tão difícil para a profissão? Olha, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nisso tudo que a gente está vendo, essa confusão toda de novas tecnologias e tudo, é a independência. Não é fácil, lógico, mas hoje você também, por essa limitação física que nós estamos enfrentando, outras possibilidades de apresentar espetáculos surgiram. Claro que, para uma pessoa que está começando, não vai ser fácil assim, mas existe aí a internet, as redes sociais, onde as pessoas já usam para exibir o seu conteúdo, o que ela produz. Estão se reinventando, arrumando um jeito de se mostrar. Isso é maravilhoso. Que bom que existem os jovens. Que coisa maravilhosa. Viva a juventude. Eles inventam muito. Vem cá, Glorinha, olha só. Para a gente já encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta. Eu falo muito em mulheres que se reinventam aqui. Eu falo muito de mulheres. Elas também não querem ser felizes amanhã. As pessoas, esse imediatismo é, inclusive, para a felicidade. A pessoa quer ser feliz já. E muita gente que me vê e me manda depoimento, me diz assim, Ai, Monique, estou cansada. Eu quero mudar, mas eu não tenho coragem. Eu queria que você desse uma dica. Ou dica não, ou falasse alguma coisa. Para essas mulheres que têm vontade de mudar, mas não têm coragem. Uma palavra de coragem. Uma palavra, uma coisa que você pensa e que te estimula. Alguma coisa que você pudesse incentivar e motivar. Essas mulheres que estão vendo a gente hoje. Falando, assim, pessoalmente, dos momentos em que eu me reinventei. Dos momentos na minha vida, assim, que eu estava indo por um caminho e depois, de repente, eu percebi e falei, não, até aqui já foi, agora chega. Agora é aquele ali. Foi muito olhando para dentro de mim, para dentro, assim, do que eu realmente desejava, sabe? Eu vejo a vida como uma construção. O tempo inteiro eu vivo, aproveitando o que eu estou vivendo, mesmo os momentos difíceis, eu procuro usufruir deles, porque eu acho que em tudo tem muito ensinamento e, de alguma forma, você vai caminhando e vai, o próprio caminhar também vai te transformando e coisas novas chegam. Eu diria assim, olha para dentro de você, olha seu caminhar, olha o que você já passou, procure entender se você está, se esse peso que você carrega ainda é seu ou se já são coisas que você está carregando e não tem mais nada a ver com você. Sim, perfeito. Acho que é um exercício de repensar, de sempre estar olhando para trás e observando aonde quer chegar, né? Eu acho que é uma dinâmica, assim, que vai sendo construída, sabe? Você falou uma coisa muito bacana também. A gente tem que ser feliz também no processo, você fica muito com aquela coisa, eu quero ser feliz lá e deixa de ser feliz no durante. E o durante pode ser também muito prazeroso com o aprendizado, né? Isso, porque, por exemplo, nesse momento caótico que a gente está vivendo, eu estava, felizmente, com a minha família. Então, esse momento extremamente caótico, assustador, eu tive, nesse momento, momentos maravilhosos. Entende? Então, é isso que eu acho, sabe? Que a gente, às vezes, perde oportunidades só olhando para o objetivo e deixando passar o que está aqui presente, na sua mão, sabe? Perfeito. Glorinha, olha, não tem nem como te agradecer. Esse programa tinha que ser um programa de aniversário. Tinha que ser um programa de aniversário comemorativo, porque eu te amo, assim. Você é uma grande atriz e um exemplo como pessoa, viu, pra mim, viu? Obrigada. Eu também te admiro demais. E você é uma querida, e eu estou muito feliz de participar do seu programa. Quero te parabenizar pelo trabalho lindo que você está fazendo. Obrigada. E te desejar muita força, muita resiliência, e muita paz e saúde para você, para a sua família, para todo mundo que está te assistindo, que te acompanha. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigada você também, Orlando, os meninos, as crianças, né? Que pra gente não deixa de ser criança nunca. Nunca, né? Se inscrevam, curtam, comentem. Muito obrigada. É um dia, assim, inesquecível na minha vida. Linda. Obrigada, tá? Linda. Beijo. Um beijo. Amei, amei. Muito obrigada, tá? Obrigada, 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 obrigada. Um beijo.